Cristiano Ronaldo, obrigada pela entrevista Falamos para o Brasil E lá está uma bagunça danada Todo mundo dizendo que o técnico do Palmeiras Zé Roberto e o auxiliar Felipe Donati Já estão certos com a Juve O que você tem a dizer sobre isso? Ora, poxa É claro que sou o melhor do mundo E sendo o melhor do mundo Quero ter amulado os melhores do mundo Então faço aqui um apelo para que Zé Roberto, uma lenda do futebol E Felipe Donati Um grande conhecedor Venham cá para a Itália Para serem meus amigos Para comermos pizza e bacalhau E trabalharmos juntos Eu quero que eles venham cá Um abraço